Dieta para diabetes. Existe cura ou existe reversão de diabetes? Ou pelo menos, medicina de estilo de vida e dieta pode realmente auxiliar a prevenir e a tratar a diabetes, seja ela qual tipo for, a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Eu passei mais de um ano escrevendo um livro chamado A Dieta Antidiabetes para você entender mais das nuances de como tratar a diabetes de forma natural, sem remédios, sem tratamentos, apenas medicina de estilo de vida que você escolhe em casa, no seu dia a dia, como comer, como dormir, quantidade de atividade física, entre outros fatores que vão auxiliar imensuravelmente de uma forma que você não consegue nem imaginar o tratamento e a prevenção da diabetes. Prazer, sou o doutor Eduardo Coraço, nutricionista clínico, que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica e científica. Nada de ideologia, nada de achismo, apenas o que está cientificamente publicado, porque eu posso ter minha opinião, um outro profissional pode ter a opinião dele, mas o que importa é a ciência, o que a gente sabe a nível científico de funcionar. Bom, no vídeo eu vou passar sobre os principais detalhes que eu abordo no livro. Óbvio que o livro tem centenas de referências bibliográficas, tem os gráficos, e eu vou pedir para o Murilo botar alguns dos gráficos que estão no livro ao longo aqui do vídeo, mas, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a diabetes é uma pandemia silenciosa, ou seja, a diabetes só cresce em incidência cada vez mais cedo afetando as pessoas, a incidência de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, além de muita gente já sofrer de pré-diabetes ou algum nível de resistência insulínica e não saber disso. Então, eu começo o livro mostrando a diferença do tratamento alopático para o tratamento higienista. O tratamento alopático é da medicina usual, você fica doente e quando você fica doente, você vai ao médico, ele te faz pequenas recomendações de estilo de vida e foca muito mais o tratamento em remédios, insulina, hipoglicemiantes, metformina, glifage e por aí vai. Então, cabe ao paciente escolher o tipo de tratamento que ele quer, embasado em ciência. Porque, óbvio, o médico pode recomendar uma coisa, o nutricionista pode recomendar outra, mas o ideal é se informar ao máximo e entender que a literatura médica e científica embasa cada vez mais o tratamento primário de toda doença crônica, sendo medicina de estilo de vida. Então, mesmo quando a pessoa escolhe ir para o caminho dos remédios, os remédios ainda não absolvem ela da vida saudável, de uma dieta saudável, entre outros fatores. O que a gente tem que entender é que o tratamento primário da medicina alopática para diabetes é a insulina e os hipoglicemiantes, ou seja, os remédios para reduzir a glicemia no sangue e a injeção de insulina exógena. Entretanto, até mesmo é utilizado cirurgias, como a cirurgia bariátrica, para reduzir a incidência de diabetes em pacientes obesos. Entretanto, nós temos que entender que isso não remove a causa da doença, espalha, trata e suprime sintomas. Ou seja, a causa da diabetes reside nos fatores de estilo de vida, na obesidade, no dormir tarde, no jantar tarde, no sedentarismo, na dieta rica em industrializados, entre outros fatores de estilo de vida. Então, com o remédio, o paciente só foca em tomar o remédio e não foca em mudar o estilo de vida. Mas, por exemplo, o glifagem, o famoso remédio para diabetes, tem dados de efeitos teratogênicos, ou seja, os pais que tomam glifagem, os filhos podem nascer com má formação. Tem dados científicos sobre contaminação com substâncias cancerígenas, ele sendo retirado do mercado um grande lote, porque estava em alta concentração essa substância cancerígena, quando até mesmo no remédio correto tem essa substância em baixas concentrações. No caso da insulina exógena, por exemplo, ou seja, a insulina injetável pode aumentar a incidência de câncer, entre outros problemas. O que muita gente não sabe é que a diabetes acaba sendo uma porta de entrada para todo outro tipo de doença crônica, ou seja, diabéticos têm maior incidência de câncer, de doença cardiovascular, de disfunção erétil, de problemas auditivos, de retinopatia, doenças oculares, de neuropatia, doenças nos nervos, nefropatia, doenças nos rins, depressão, Alzheimer, pé diabético, que pode levar à amputação, dermopatia diabética, doenças orais. Então, por exemplo, eu passo sobre os exames de diagnóstico da diabetes, mostro que a diabetes, no final das contas, é uma doença multifatorial, não é só dieta, não é só o açúcar que causa diabetes. Se você tem interesse em aprender mais, sugiro fortemente a leitura do livro A Dieta Antidiabetes, ele pode ser adquirido diretamente no nosso site, assim como todos os nossos outros nove livros já publicados. Estou no décimo, indo para o décimo primeiro, todos eles são repletos de dados científicos, referências biográficas numéricas, como a gente chama, ou seja, você consegue ver no final do livro o numerozinho que eu coloquei aqui na citação e se informar mais para ver o nome dos cientistas, o nome do artigo, o nome do jornal e a página onde foi publicada aquela informação. Mas esse livro é só para quem tem diabetes? Não. O livro acaba sendo para todo tipo de pessoa, porque a gente não quer só prevenir a diabetes, a gente quer prevenir todo tipo de doença crônica. E o livro te educa sobre medicina de estilo de vida, como você pode viver mais e melhor sem todas as outras doenças, porque o tratamento de saúde que nós ensinamos através do higienismo, essa ciência da saúde, serve para praticamente todo tipo de doença que já foi documentada, praticamente todo tipo de doença crônica ou até mesmo doença infectocontagiosa responde muito bem a essa medicina de estilo de vida. Eu explico um pouco sobre o erro entre o índice glicêmico e a carga glicêmica, que as pessoas realmente não entendem a diferença e eu mostro como calcular e porque as frutas são baixas na carga glicêmica e no final das contas não incentivam o desenvolvimento da diabetes. No capítulo 2, o estilo de vida anti-diabetes eu mostro como o jejum intermitente, o jejum de água, a dieta que imita jejum, regenera as células beta-pancreáticas, produtores de insulina, como o jejum intermitente e o jejum à base de água auxiliam o diabético ou auxiliam a prevenção da diabetes. Como uma dieta que imita jejum, a Fast Mimicking Diet do Dr. Walter Long, você pode clicar aqui no vídeo, clicar aqui na descrição que tem vídeo sobre essa dieta que imita jejum, como ela pode, na verdade, auxiliar a regeneração das células beta-pancreáticas, a regenerar a pessoa que tem diabetes a voltar a produzir insulina, no caso a diabetes tipo 1 e até mesmo a diabetes tipo 2. Como a cronobiologia e a crononutrição influenciam drasticamente a patologia e o nosso metabolismo, quais os detalhes sobre a atividade física, músculos e diabetes, ou seja, as melhores atividades físicas para a prevenção e tratamento da diabetes. Como as toxinas ambientais, como os pops, os poluentes orgânicos persistentes, podem auxiliar no desenvolvimento da diabetes. Isso já tem vídeo aqui no canal sobre diabetes, sugiro clicar nos cards e na descrição para mais detalhes. Como a terapia florestal, ou seja, andar no meio de florestas, nos faz respirar. Fitonsite, gases secretados pelas plantas que auxiliam o controle glicêmico. Como a vitamina D e a exposição ao sol pode auxiliar no controle da diabetes. Como baixos níveis de vitamina D são correlacionados ao aumento da incidência de doença. E para finalizar, crioterapia. Sim, banhos extremamente gelados, como o método Inhofe, que já tem vídeo aqui no canal, eu vou botar nos cards e na descrição, podem auxiliar o seu controle glicêmico e a redução da diabetes. No capítulo 3, eu lido sobre alimentação e estilo de vida diabetogênico. Ou seja, todos os fatores de estilo de vida e todos os fatores nutricionais que contribuem para a diabetes. Muita gente não sabe, mas alimentos como um sorvete, por exemplo, ou alimentos até que não contém muito carboidrato, podem elevar a secreção de insulina drasticamente. A carne processada, por exemplo, é um componente na dieta que é extremamente correlacionada à patogênese da diabetes. Sim, pasmem, mas até mesmo a carne vermelha, por diversos mecanismos nutricionais, como você pode ver nessa tabela aqui, é correlacionada à diabetes, como os ácidos graxos saturados, ou seja, a gordura saturada da carne. Por ser rica em sódio, por ser rica em toxinas do cozimento e subprodutos da clicação avançada, por ser rica em tritos e nitratos, substâncias que são usadas para conservar a carne processada. O ferro N, que é tão rico na carne, é oxidante e auxilia no desenvolvimento da diabetes. O temal, uma substância que é metabolizada pela nossa microbiota intestinal e acaba se tornando a colina e a carnitina da carne e dos ovos, acaba sendo metabolizada pelas nossas bactérias intestinais e acaba se transformando de TMA para temal e acaba tendo efeito diabetogênico, assim como estimula outros tipos de doenças. Os aminoácidos de cadeia ramificado, que a galera adora suplementar na academia para estimular o crescimento muscular, na verdade induzem resistência insulínica e diabetes em altas quantidades e como a carne por hoje em dia ser extremamente contaminada com químicos disruptores endócrinos, ou seja, essas toxinas ambientais, os POPs, pode literalmente incentivar a diabetes. Esse gráfico aqui mostra bem os detalhes, mas a carne estimula outros fatores como ganho de peso, a gordura visceral, aumento de lipídio intramio celular, inflamação, estresse oxidativo. E para finalizar, que muita gente não entende, as zonas azuis, loma linda e a incidência de diabetes, isto é, as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, e tem vídeo aqui no canal sobre as zonas azuis e as civilizações longevas, colocar no card e na descrição, nós sabemos que a incidência de diabetes dessas populações é muito baixa e elas vivem à base de carboidratos integrais, ou seja, alimentos das plantas no seu estado in natura. Sim, elas comem primariamente carboidrato, ou seja, açúcar das plantas, e mesmo assim não tem diabetes, ou tem uma incidência muito nula. Como você pode ver nesse gráfico aqui, nos advirtes e sétimo dia de loma linda, quanto menos proteína animal eles comem, menos incidência de diabetes eles têm. Ou seja, o onívoro, o pesco vegetariano, o ovo lacto vegetariano e o vegano. O gráfico mostra bem simples e bem claro a redução da incidência de diabetes à medida que a gente vai tirando a proteína animal. E eu falo também sobre o leite, os ovos, o cozimento, o processamento do alimento e por que isso aumenta a resistência insulínica, aumenta o índice glicêmico e aumenta a incidência de diabetes. Outros detalhes do estilo de vida que ninguém pensa, como cafeína. Sim, o café aumenta a resistência insulínica, o uso demasiado de televisão, de bebidas alcoólicas, o estresse, até mesmo a solidão, o cigarro e o antibiótico aumentam a incidência de diabetes. E para piorar, que muita gente não pensa, mas a privação de sono, que todo mundo hoje em dia sofre por ficar exposto à luz elétrica até tarde da noite, assim como a própria luz elétrica noturna prejudica a sensibilidade à insulina e a privação de sono pode te levar a pré-diabetes em até 5 dias, perdendo 2 horas de sono por noite. E o que muita gente não sabe, a própria desidratação em si prejudica o controle glicêmico. E o mais interessante é que alimentos das plantas são ricos em água. Então quando a gente come aquelas plantas, a gente está se hidratando e literalmente auxiliando o controle glicêmico. E para piorar, eu bato no mito sobre a dieta cetogênica como a cura da diabetes. Será mesmo que a dieta cetogênica é a melhor dieta para a diabetes? Já no capítulo 4, o título do capítulo é a dieta e alimentos anti-diabetes. Citando o provérbio Ayurveda ancião, quando a dieta está errada, o remédio é inútil. Quando a dieta está correta, o remédio não é necessário. Começando o capítulo 4, como o reino vegetal é a verdadeira farmácia contra diabetes? Sim, os fitonutrientes das plantas, a cor vermelha do tomate, a cor laranja da abóbora e por aí vai, são famosos por auxiliar inúmeras vias metabólicas, hormonais, genéticas, de microbiota, coisas que a gente não sabe e ainda nem sabe ainda, que vão auxiliar a prevenção de todo tipo de doença, inclusive da diabetes. Sim, os fitonutrientes são os remédios das plantas. Os flavonoides, alicinos, carotenoides, os isotiocianatos, as isoflavonas, as lignanas, a luteína, o licopeno, compostos fenólicos e o que é mais interessante que muita gente não sabe, que é a recomendação da ADA, da Associação Diabetes Americana e da Mayo Clinic, uma das clínicas mais famosas americanas, recomenda primariamente uma dieta muito similar ao que eu estou recomendando. Mesmo para diabéticos, eles recomendam um quarto do prato ser rico em alimentos ricos em proteína, metade do prato ser rico em vegetais pobres em amido e um quarto do prato ser rico em alimentos proteicos, no caso vegetarianos, feijões ao invés de peixe. Dá uma olhada nesse gráfico que é impressionante. Mas eles falam, pratica mais atividade física, mantenha um peso saudável e remédios orais para diabetes. Por mais que possam reduzir o risco de diabetes, estilo de vida ainda vem primeiro. E aí eu vou passando sobre vários artigos de médicos científicos que mostram a dieta ideal para diabetes. Que na verdade uma dieta integral baseada em plantas tem se mostrado a nível científico a melhor forma de tratar diabetes e reduzir os principais biomarcadores como insulinemia, glicemia em jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada. E como eu falo no livro, temos um inato desejo por açúcar. Tentar negar esse desejo é completamente insensato, como eu vejo inúmeros diabéticos tentando evitar a fruta, mas comendo muita comida industrializada com farinha e açúcar e gordura. Então eu vou passando por vários detalhes científicos sobre a fibra e a microbiota intestinal, a restrição calórica e a restrição proteica. Como na verdade na literatura científica, feijão funciona melhor que remédios para diabetes. A canela é um tempero que luta contra diabetes. Os brotos de brócolis, a castanha do Pará, o alho, a abóbora, as oleaginosas e as frutas secas são literalmente remédios contra diabetes de acordo com a literatura médica científica. Obviamente eu estou tentando resumir demais porque o livro é muito grande e é muito extenso que cada um desses detalhes tem muita coisa a se falar, mas você pode ver esse gráfico aqui, olha que interessante, das frutas secas e oleaginosas, como eles modulam toda a nossa fisiologia para lutar contra diabetes. Como até mesmo a tâmara, a fruta mais doce do mundo, é na verdade na literatura científica antidiabetogênica. E no capítulo 5 eu vou falando sobre como as frutas e a diabetes não são correlacionadas a nível científico, ou seja, frutas previnem diabetes, são inversamente correlacionadas através de inúmeros estudos, mas mostrando a diferença entre a frutose da fruta e a frutose industrial e o consumo de fruta sendo a principal causa de morte no mundo, de acordo com uma das maiores pesquisas epidemiológicas já conduzidas até hoje e ainda mostro depoimentos de pessoas que adotaram uma dieta frugívora já sofrendo de diabetes tipo 1 e conseguiram controlar a sua diabetes melhor do que nunca e até mesmo depoimentos de pessoas aqui no canal, vou botar nos cartas na descrição, de pessoas que conseguiram reverter a diabetes tipo 2 e os dados científicos que a gente já tem até hoje, como uma dieta frugívora poderia ser boa para diabéticos. Já aqui no final eu passo um resumo sobre os dados científicos, sobre como otimizar níveis de vitamina D, otimizar a qualidade e quantidade de sono, otimizar sua dieta e tirar industrializados da dieta, evitar toxinas ambientais, praticar atividade física frequente, todos esses fatores vão melhorar o seu controle da diabetes, mas para finalizar, citando o Dr. Herbert Shelton é impossível tornar um bêbado sóbrio enquanto ele continua a beber, é impossível tornar um diabético saudável enquanto ele continua a ter uma péssima dieta e péssimos fatores de estilo de vida que prejudicam toda a sua fisiologia e induzem essa terrível doença que é uma das que mais mata e que mais incapacita brasileiros e pessoas no mundo inteiro. Então, comenta aqui embaixo, você já sofreu de diabetes ou você sofre de diabetes? Você conhece pessoas que sofrem de diabetes? Já começa comentando qual é a sua dieta, como é o seu estilo de vida, talvez para você entender o porquê ou não, ou porquê você não sofre ou porquê você sofre de diabetes. Além disso, compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que precisam ver essa informação de prevenção e tratamento da diabetes, dando um like, deixando seus comentários, se inscrevendo no canal, apertando o sininho e se você quer me ajudar como funcionista clínico, tem nossos 10 livros já publicados, inclusive o Dieta Antidiabetes, recomendo fortemente você ler ele. Além disso, tem nossos 6 cursos online, nossos retiros presenciais, sempre em janeiro e julho, nos cursos dos retiros eu ensino muitas receitas doces antes diabetes e eu ainda presto consulta nutricional para te ajudar no tratamento da diabetes ou de qualquer outro tipo de doença. Muita saúde frugal, clica nesses vídeos para saber mais.